Viva a Florentina do Sônia 2019, CDC da Pessoa Rabanesca, o nosso agradecimento por ter a prosperidade ao seu negócio. Venha você também patrocinar a festa Santo Antônio 2019. Viva Santo Antônio! Agradecemos a CBC, aqui na esquina da Avenida Goiás, que patrocina a nossa FNC 2019. A Pessoa Rabanesca, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe o seu negócio. A CBC colaborando no patrocínio da nossa Festa 2019. Que Deus abençoe a vocês e conceda sempre a prosperidade. Dá na pessoa da Vanessa o nosso muito obrigado. Olha aqui a loja da CBC, que está patrocinando a nossa Festa Santo Antônio 2019. Valeu CBC! Obrigado! Viva Santo Antônio! Viva! Festa Santo Antônio 2019. Vem apresistar todos os finais de semana, já a partir das 18 horas. Temos bastante problemas. Certa, cobertura, churras, churrasco, fernil, cachorro-quente, calabresa, pastel, pídeo e pizza, batata frita, frito e cozinho. Doce, bebida, novos, vico e muito mais pra você. Vem apresistar a CBC, a CBC, a CBC e a CBC. Música 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 O que é que eu vou buscar? Olha a frente para mim É a Santa Antônio, 2079 Já aqui, São Caetano Venha com o Céu, venha com o Céu Precisa, Caetano, na Colômbia Tanto com o grupo aqui, São Caetano